Oi, lindezas! Eu sou a Má, eu já tô na Irlanda tem quase 10 anos, e hoje eu convidei a Vera, que mora lá em Limerick, na Irlanda, e fez mestrado na Universidade de Limerick, pra contar pra vocês um pouquinho de como foi a experiência dela e como que funciona fazer um mestrado por lá. Vera, vamos lá então, vamos começar ali, um pouquinho lá no passado, né, pra gente conhecer um pouquinho melhor a sua história. Quando que você foi pra Irlanda e por que que você decidiu ir pra Irlanda? Qual era o seu objetivo naquela época? E por que esse foi o seu destino de escola? Eu fiz mestrado lá em Goiânia, fiz mestrado na UFG, e quando eu terminei o mestrado eu senti a necessidade de falar inglês, porque meu plano era fazer o doutorado logo em sequência. Daí eu comecei a pesquisar os países e os valores, os benefícios, o custo de vida, e Irlanda foi a melhor opção, possibilitar o estudante de trabalhar, né, às 20 horas, já dá toda uma ajuda no custo, né, e também o valor do custo não tava tão caro quando eu vinha, quatro anos atrás. Você tinha que aprender inglês ainda, você não falava inglês, é isso? Eu tinha inglês, isso, eu tinha o inglês básico pra fazer o mestrado, eu queria fazer o doutorado, mas pra fazer o doutorado, senti essa necessidade de falar inglês, porque, né, poder viajar pra outro país, poder ter experiência com outros cientistas, aí eu decidi ir morar fora pra ter essa experiência também, de viver uma outra cultura. E aí, quanto tempo você ficou estudando inglês até você se sentir pronta pra ingressar realmente num mestrado aí em Leverage? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu entrei no pré-intermediário. Após um ano, eu já estava no Advanced, mas tinha a possibilidade de ter mais um ano de visto como estudante de inglês, Então, eu estudei os dois anos de visto de estudante de inglês, que a Irlanda possibilita. Então, depois dos dois anos, eu apliquei pro mestrado. E você pode contar um pouquinho pra gente de como que foi esse processo de aplicação pro mestrado? Tipo, como que você escolheu a Universidade de Limerick? E como que foi o processo seletivo pra você conseguir entrar? A Universidade de Limerick é uma das melhores da Irlanda. Eu enviei um e-mail pro orientador, pro professor responsável pelo curso, e marquei uma entrevista com ele. Antes da entrevista, eu já tinha traduzido todos os meus documentos, todo o meu diploma, meu certificado, todo o meu background, tudo que eu já tinha trabalhado na minha área de pesquisa, e enviei pra ele no e-mail. Solicitei uma entrevista com ele, pra gente poder conversar sobre a possibilidade de fazer pesquisa juntos. Aceitou a entrevista, a gente conversou, o professor foi muito solícito. Incrível, ele tem um background incrível também, porque eu sou muito inteligente. Realmente, o mestrado, pra quem não é europeu, quem não tem o passaporte, é muito caro. É muito, muito caro. E eu conversei com ele que eu não teria essa possibilidade de pagar esse dinheiro todo. É o dobro do valor que eles pagam. O valor do mestrado era quase 16 mil euros. Nossa, pra não europeus. Pra não europeus. Eu não tenho passaporte, eu sou brasileira, posso falar brasileira, e é isso. Daí eu conversei com ele, e aí ele me ajudou muito. Aplicou pra uma bolsa interna da universidade. Daí eu consegui essa bolsa, e ficou mais rentável pra mim. Graças a Deus. Uau! Demais! Então, assim, você fez uma pesquisa, eu imagino, pra poder ter chegado nesse orientador específico, né? Eu olhei todos os professores da UEL, da Universidade de Limerick. Era o ramo de pesquisa que todos trabalhavam. E qual combinava com o meu background, com o que eu já tinha trabalhado no Brasil. Eu sou biomédica, fiz mestrado em patologia. E eu queria muito ir pro ramo de biomateriais. Porque é um ramo muito forte aqui na Irlanda. O mercado aqui é muito, muito bom pra biomédicos que trabalham no ramo de biomateriais. E daí esse professor, eu vi que ele trabalhava com biomateriais. O mestrado que eu fiz foi em biomedical device materials. Ele me ajudou muito, como eu disse, conseguir a bolsa. O que foi um alívio muito grande. Porque... Eu imagino! Então, assim, é uma possibilidade pra brasileiros que estão morando na Irlanda aplicar pra bolsas de estudos dentro das universidades, né? Você sabe um pouquinho como que é esse processo? Tudo que você tem feito no seu passado soma pontos pra aquisição da bolsa. Quanto que você tirou na sua nota da sua graduação, sua nota final. Se você tem mestrado, já somam bastante. Se você tem publicação. É uma coisa que pesa muito na aquisição de pontos. E no meu mestrado, eu saí com dois artigos. Deu um peso significativo. Eu mandei, na verdade, tudo sobre a minha vida de estudante. Congressos, todos os eventos que eu participei. Iniciação científica. Os estágios. Todos os estágios que eu fiz. Tanto os dentro da faculdade quanto fora. Enviei tudo, traduzi tudo aqui na Irlanda. E enviei pra ele. No e-mail, já enviei 22 documentos em média. Tanto os originais quanto o inglês. Bastante coisa. Pra quando eu chegasse lá, ele já soubesse um pouco do meu trabalho. E aí, nesse caso, um curso que custava 16 mil euros com a bolsa. Quanto que ele passa a custar? Eu paguei 5 mil euros. Olha, muito bom. Já deu ali. Bem mais tranquilo, né? Já é muito dinheiro. Não que 5 mil euros seja barato. De forma alguma. 5 mil euros é muito dinheiro. Já foi uma ajuda gigantesca. Com certeza. E esses 5 mil euros, você consegue parcelar? Consegue fazer um financiamento aí? Quando você tá fazendo esse pagamento? Na faculdade, não. Você tem que pagar antes de você começar. Mas eu consegui empresto pelo banco daqui. E foi muito fácil. Ah! Falar a verdade. Olha só! E aí, como eu já tinha dois anos de conta nesse banco. Eu fui na agência. Eu liguei pra... Da agência, liguei pra central. E expliquei pra eles, né? Que eu iria começar o mestrado. Não tinha esse valor pra dar. E precisava pagar antes de começar o curso. Daí, foi assim, meia hora de conversa ali no telefone. A gerente falou, o dinheiro já tá na conta. Você tem um ano pra pagar. E a taxa de juros é bem baixinha. Assim, comparado com o do Brasil, realmente me surpreendeu muito. Porque eu peguei 5 mil euros. E no final, eu vou estar pagando 5 mil e 100, quer dizer. Nossa! Na verdade, o que contou muito pra você aí. Pra toda essa série de coisas dar certo. Foi o que você tinha feito antes. Pra você conseguir o seu financiamento no banco. Você conseguiu mostrar pra eles. Você já tinha conta lá há dois anos. Você sempre deixou a sua conta, imagina, no positivo. Pagava as suas contas certinho. Isso deve ter ajudado bastante na hora do banco aprovar o empréstimo, né? E na faculdade também. Tudo que você já tinha de histórico no Brasil, né? Da sua carreira acadêmica. Tudo isso também foi o que fez a diferença. Pra você conseguir ser aprovada e conseguir a moça, né? O passo de cada vez, né? A gente tem que ir subindo um degrau de cada vez. Tem que ir construindo. Se você chegar aqui só com sua graduação. Você nunca fez nenhum congresso. Você não tem nenhum certificado extra de trabalhos que você fez. Com certeza a dificuldade vai ser maior. Enquanto você tá na graduação. A oportunidade que você tiver de participar. Na graduação a gente não tem tanta consciência disso, né? Esses congressos. Essas palestras. Essas horas extras curriculares. Que é muito cobrado na universidade. E não tem tanta noção que... O quanto isso vai ser importante no futuro. Mas eu ia fazer tudo. Mesmo sem noção que era importante ou não. O congresso que tinha, eu tava lá. Pode ser pelo motivo que for mais que você tava lá. Só pra botar ali no currículo. Eu pensava assim. Ah, de repente eu falo que eu fui nesse congresso. Coloca ali no currículo. Quando eu terminar a graduação, já serve de alguma coisa. Olha só. Pesa no currículo esses eventos que você vai... Muito legal. Estágio também, né? Durante o seu mestrado, você falou que você fez o mestrado full-time. Então você fez de duração de um ano. Que inclusive você completou em setembro de 2020. Eu estou tendo isso, graças a Deus. Menina, em meio da pandeminha, parabéns. Como que foi essa questão dos estudos full-time? Você, com visto de brasileira, no nosso caso. Eu imagino que você podia. Você tinha a opção de trabalhar durante o mestrado. Mas é possível trabalhar durante o mestrado? Ou é tipo muita coisa? Quase que eu sortei. Estou muito nervosa, quase que eu sortei, sério. Foi muito difícil. O meu curso era... Eu tinha aula de segunda a sexta, das nove da manhã. Às quatro, cinco e seis da tarde. Dependendo do dia. Mas quando terminava mais cedo, era quatro da tarde. E aí eu continuei trabalhando. Porque tinha que pagar as contas, né? E aí eu saía da faculdade, pegava ônibus. Ia trabalhar. Eu trabalhei no supermercado local. E aí eu tinha que trabalhar ali das seis até dez e meia da noite. Menina. Eu tinha que acordar cedo, seis horas da manhã. Porque tinha que estar na faculdade às nove. Mas tinha que acordar às seis e meia. Sabe como é que é? Brasileiro tem que tomar banho. E se arrumar. Não ia chegar na faculdade de qualquer jeito. E ia indo ônibus. E dava mais ou menos quarenta minutos daqui e lá. Acordava às seis e meia da manhã todos os dias. Fim de semana escrevendo trabalho, eu imagino, né? Olha, quando a pandemia veio, foi muito triste, sim. Foi, né? Com toda a situação que isso resultou. Mas, de certa forma, foi uma ajuda. Porque eu não precisava mais desse deslocamento para a universidade. Que tornou tudo online, né? Durante janeiro, que é as férias, eu não peguei férias. Meu orientador não me deu férias. Eu estava indo para a universidade do mesmo jeito. Então, quando veio a pandemia, quando veio o lockdown, minha pesquisa já estava 99% feita. Uau! Então, eu já tinha meu trabalho. Só meu teste final, que não foi feito. Mas, assim, 99% já estava feito. Então, eu consegui defender. E foi muito bom. E aí, essa pandemia me deu tempo para poder ficar em casa e escrever com mais paciência. Olha só, a Mália, que vem para o bem, né? Infelizmente. É muito legal. Muita gente, na verdade, relatou experiências muito positivas, né? Que foram trazidas, assim, para as nossas vidas por conta da pandemia. Então, eu acho que se a gente sabe aproveitar o momento, né? A gente consegue tirar proveito de qualquer situação. Se a gente souber olhar para aquilo da maneira correta, assim. Ou da maneira mais positiva possível. Então, é muito legal ouvir esse relato seu também. E, Vera, você pode contar para a gente um pouquinho de como que era... Principalmente o pré-pandemia, provavelmente. Mas como que era o dia a dia no mestrado, sabe? Tinha pessoas de outras nacionalidades? Você interagia com outras pessoas? Como que funciona a questão, assim, de provas e trabalhos? Além da sua dissertação final, é claro. Na minha sala brasileira, só tinha eu. E aí, tinha o pessoal da Índia, do Japão, da China. Da Espanha. Tinha gente de toda parte do mundo. Irlandês mesmo, só tinha quatro. Foi muito difícil, apesar de eu já ter feito mestrado no Brasil. Quando eu fiz a entrevista com o orientador, ele falou assim... Ah, você é biomédica e você tem mestrado em patologia. Então, o mestrado vai ser muito fácil para você. Combina com o seu background. Ai, graças a Deus, né? Já vou fazer uma coisa mais fácil dessa vez na vida. De jeito nenhum. Por quê? Biomédico aqui, para eles, é biomédico e engenheiro. Que é engenheiro, não é biomédico. O que a gente aprende no Brasil. Não é análise clínica, que é o foco do nosso curso no Brasil. Menina! Então, o mestrado foi praticamente todo em engenharia. Agora, o que é que eu sabia de engenharia? Ô, gente! Menina! Que surpresa! Os professores iam dar aula, pressupondo que todo mundo que está ali já tem o background de engenharia, né? Então, eles vinham explicando ali os termos e eu ali perdida na sala. Meu Deus! E o que é que está acontecendo aqui? Aí, eu ia pesquisar os termos mesmo em português. Era coisa de engenharia que eu nunca tinha ouvido falar. Então, realmente, o primeiro semestre foi muito, mas muito mais difícil do que eu imaginava. Por mais que, quando eles fizeram as apostilas, eu lia as apostilas antes de chegar na aula, eu já sabia o termo que ele estava falando, mas eu não entendia os testes que eles estavam falando. Era um teste teoricamente simples para a maioria, mas para mim, que eu não tenho conhecimento em engenharia ou não tinha, era muito, muito, muito complicado. O segundo semestre veio alívio porque vem um pouco falando de patologia. O segundo semestre, a gente já foi estudar a parte das reações que os biomateriais já causavam no organismo. Então, essa reação imunológica, para mim, foi mais fácil. Estava mais na sua área. Era muito grande porque já veio com o que eu estudei no Brasil. E como que foi quando você terminou? Como que foi a defesa da sua tese? Como que é essa experiência? A defesa no Brasil é muito mais complicada. É? Muito mais. Porque a minha defesa mestrada no Brasil tinha o meu orientador e duas professoras. Cada professora tinha uma hora para fazer perguntas. E ali ela corrigiu de todo vírgula, ponto, tudo, os mínimos detalhezinhos, qualquer errinho mínimo que você tiver na sua tese. Os orientadores, excelentes professores, claro, estão ali para isso e estão ali pontuando. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. Muita coisinha pequena. E ali, duas horas, três horas de defesa. E muita pergunta, muita pergunta, muita pergunta. Aqui não. Aqui foi muito mais simples. Foi meia hora só. Foi meu orientador, meu co-orientador e teve um professor só. E ele fez perguntas muito diretas, muito. Por que você fez esse experimento? Por que você acha que desse resultado? O que faltou para fazer? Qual experimento faltou por conta que a pandemia não deixou? Quão você acha que isso foi prejudicial para o seu trabalho? O que você acha que deveria ser feito no futuro? Foi perguntas muito diretas. É diferente a do Brasil, que assim, a do Brasil, além de ter essas perguntas, claro, tem aquelas, assim, a gente tem que colocar lá, ler uns 300 artigos para adicionar na tag. E o professor pergunta de cada artigo que você colocou na tese. No Brasil foi assim. Eu achei que no Brasil foi muito, muito mais difícil a defesa. Muito mais. O daqui, e como dava na pandemia, foi videochamada também, né? 30 minutos só mesmo. No Brasil, 30 minutos é só apresentação de PowerPoint que você tem que fazer. E aqui não. O meu orientador falou assim, faz uma apresentação de uns 5 minutos. Resume o que você fez, foca nos pontos mais importantes. Tanto que ele nem treinou comigo, nem ensaiou a apresentação comigo. A do Brasil, ele saiu um mês inteiro com a minha orientadora. No Brasil, eles focam para erro de estrutura, erro de português, erro de... Aqui não. Aqui eles focam mesmo na pesquisa. O que você fez, por que você fez, por que você acha que deu esse resultado, eles focam mesmo no foco na pesquisa, não tanto na gramática. E agora, quais são os próximos passos para você? Para onde você vai a partir daqui, depois de fazer um mestrado das melhores universidades da Irlanda? Eu tenho uma mente cheia de sonhos, muitos planos. Eu digo que a gente não pode nunca ter um plano só, porque se esse plano não der certo, a gente acaba frustrando. Volto agora, retorno a minha ideia do doutorado. Antes de fazer o doutorado aqui, outro plano é conseguir um bom emprego, né? Muito bom emprego. Não só um bom emprego, muito bom emprego. Aqui em Irlanda, ela tem 19 das 100 melhores empresas do ramo de biomateriais do mundo. Então, é um campo muito, muito bom. Além do salário ser muito, muito bom. Legal. Vai ficar mais fácil pagar esse doutorado, então. Não, é doutorado. Doutorado não quer saber pagar, não. Ah, é bolsa integral. Doutorado são quatro anos e full time. E assim, se for pagar, tipo, 60 mil euros, não cogita a possibilidade de pagar doutorado, não. A ideia é aplicar para uma bolsa também. Bolsa de 100% agora. E agora que você terminou o seu mestrado aí, você tem direito a trabalhar durante quanto tempo? Agora, o visto, temos que trocar o visto. Não terei mais o visto de estudante. Terei o visto, o G1, que a gente fala, os tempos de 1 ano. Não ser permitido trabalhar full time. E durante dois anos. Pós o termo de 1 ano, tem que renovar o visto de novo, mais 300 euros. Que é nesse meio tempo que você já vai se preparar para o seu doutorado agora. Não é tão pra frente assim o plano, não. Ah. Eu tô querendo aplicar agora e entregar nas mãos de Deus, né? Foi uma experiência incrível morar aqui na Irlanda. Tem sido uma experiência incrível. Não só pra carreira profissional, né? Experiência de vida mesmo. A gente cresce, amadurece muito, muito morando fora. Pode ter certeza que agora vai ter um monte de gente que tá aqui assistindo esse vídeo. Torcendo pra você já entrar nesse doutorado agora, em 2021. Então, muitas energias. Isso vai ter uma entrevista em branco. Linda, né? Daqui a pouco vai dar entrevista contando o doutorado, gente. Qual seria o conselho que você daria para quem tem o sonho de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado fora do Brasil? Primeiro, você tem que acreditar em você. Porque o tanto de gente que vai estar falando pra você que você não vai ser capaz. Eu vim do interior da Bahia. Eu vim de uma cidade muito, muito, muito pequena. E eu sempre comentei sobre essa minha vontade de falar inglês, de poder fazer intercâmbio, de poder fazer mestrado, doutorado. E tinha muita gente que desacreditava. Você tem que acreditar muito em você, independente do que as outras pessoas vão falar. Graças a Deus, tem pessoas também que me apoiam, né? Meus pais, minha família. E que a gente abraça nessa força e a cada dia se fortalece um pouco mais, né? Porque morar fora realmente vai vir muita dificuldade. Não fantasie que é um mar de rosas morar fora. Que é tudo muito fácil, que vai ser tudo muito perfeito. Não vai. Vai ter muita dificuldade, vai ter muito perrengue. Inúmeras vezes vai pensar em desistir. Porque o que mais você vai encontrar é dificuldade. Além dessa ausência das pessoas que você ama ao seu redor, né? Família, amigos. Você vem pra um país que tem uma cultura totalmente diferente, um clima totalmente diferente. Que influencia diretamente nosso humor. Essa ausência do sol que tem aqui. Mas você tem que focar nos seus sonhos. Focar no que você objetivou pra sua vida. E correr atrás. Que no final, quando você conseguir alcançar, quando você conseguir realizar isso que você tem guardado em você por tanto tempo, vai te trazer uma satisfação muito grande. Vai te trazer uma sensação de realização muito grande. Por tudo que você construiu. Tudo que você batalhou. E por tudo que você passou e ter chegado na realização do seu objetivo final. E você vai sentir muito orgulho de você. E aí, gostaram? Que história incrível da Vera, né? Se você tá assistindo esse vídeo e você também cursa graduação, pós-mestrado, doutorado na Irlanda e quer dividir um pouquinho da sua história com o pessoal aqui no canal, me manda um e-mail no contato arrobedublin.com.br que eu vou adorar entrevistar você pra um dos nossos vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que podem se inspirar com essa história linda. E também segue a gente lá no Instagram, arroba, entra assim embaixo do Dublin que a gente sempre posta sobre a vida na Irlanda, trabalho no exterior, carreira, universidade, tudo que você imagina. E me segue também no meu Instagram pessoal, arroba, mamar. A gente se vê muito em breve. Beijinho enorme. Tchau!